e a Universidade Federal de Sergipe. Iniciado em 2021, dando continuidade durante todo esse ano de 2022, estaremos recebendo convidados e pesquisadores de diferentes instituições, nacionais e internacionais, para conversarmos sobre diferentes temas relativos à questão ambiental. O Ecos busca, com esse evento online, uma troca de experiências, articulação, cooperação e o intercâmbio intelectual, promoção de avanços conceituais, práticos e estratégicos e a promoção de cursos, seminários, reuniões científicas, tais como conferências e debates sobre diversos temas científicos. Nesse sentido, iniciaremos a série de palestras online, webinários, com a programação para todo o ano de 2022, com a palestra Qual o papel do ambiente na evolução dos organismos? Síntese moderna versus síntese estendida. Hoje temos a honra de receber o pesquisador, Dr. Romulo Carleal, atualmente no Royal Botanic Gardens Kew, em Londres, Reino Unido, e passamos então a palavra para o nosso convidado. Obrigada. Um momento, por favor, eu vou fazer a apresentação do nosso pesquisador, já agradecendo de antemão. O pesquisador trabalha atualmente no Royal Botanic Gardens Kew, em Londres, no Reino Unido. Ele fez o doutorado na Universidade de Oxford, também o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, é brasileiro, mineiro, a graduação é biólogo, pesquisa, ele trabalha com evolução, gosta, tem experiência e interesse em biologia evolutiva, ecologia genética, grande parte de sua pesquisa em seleção sexual, recentemente ele tem interesse na interação entre a genética, epigenética e desenvolvimento do organismo, e seu papel causal relativo, sustentando doenças e adaptações. Finalmente, também, nas implicações filosóficas da síntese evolutiva estendida, e seus mecanismos no papel do organismo na evolução. Concessão, recebendo financiamento do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, para pesquisa sobre o rápido declínio do Carvalho, que é uma madeira nobre no país. Também tem publicações, artigos publicados, capítulos de livro, no assunto, palestras, inclusive apresentadas no Brasil e também na Inglaterra, participação em simpósios e congressos, e agora passa a palavra para o doutor Romulo Carleal. Agradecemos de antemão e aguardamos a finalização para as perguntas. Muito obrigada. Bom, muito obrigado pelo convite, doutora Dolores. É um prazer estar aqui. Como a senhora falou, os meus interesses são bem vastos, né? Mas como a senhora me informou que essas palestras, elas geralmente focam nos tópicos mais de ecologia, eu tenho que admitir que eu não tenho trabalhado com ecologia já tem um tempinho, já. Então, ao invés de dar uma palestra focando na minha pesquisa, que é o que o pessoal geralmente faz, né? É mais seguro. Eu vou me aventurar um pouquinho e falar de um tópico que me interessa muito, que eu tenho intenção em trabalhar num futuro próximo. Já estou conversando com o meu chefe a respeito de iniciar uma linha de pesquisa nessa área, que é a síntese estendida, né? E eu vou focar, então, nessa palestra, alguns aspectos, princípios da síntese moderna, que é a síntese evolutiva que a maioria de nós conhece e poucos de nós estão sabendo que existe uma proposta diferente, né? Na academia. E eu vou tentar focar um pouquinho mais na questão do papel do ambiente e do organismo nas duas sínteses e por que eu acho que a síntese estendida ela é superior, tá? Então, o interesse por trás desse assunto é exatamente que existe uma grande divisão entre os biólogos atualmente. Esse artigo à sua esquerda aí, ele foi publicado na Nature, se não me engano, em 2014 ou 15, né? Em que foi dada a oportunidade dos pesquisadores que trabalham com a síntese estendida para argumentar que há uma necessidade de uma troca de paradigma na teoria evolutiva. E a outra metade do artigo eram os indivíduos que defendem a síntese moderna e acham que não há necessidade de uma troca de paradigma, né? E é uma briga ferrenha, né? E eu, enquanto graduando na Universidade Federal de Minas Gerais, eu nunca escutei sobre a síntese estendida, nem no meu mestrado. E a síntese estendida, obviamente, já existia antes de 2014, ou seja, quando eu era mestrando, já essa discussão já estava ocorrendo. E eu nunca fui informado disso, tá? E eu imagino que a vasta memoria dos senhores também não. Vocês aprendem aí na escola à síntese moderna, né? E basicamente fica por isso, né? E as acusações, por assim dizer, dos pesquisadores da síntese estendida são bem sérias. Eles dizem, por exemplo, que a síntese moderna, ela falha em explicar aspectos importantíssimos do processo evolutivo, né? Como, por exemplo, a origem da complexidade fenotípica, a origem da novidade biológica, transições não graduais no processo evolutivo, tá? Então, esse slide aí foi de uma palestra do Kevin Miller, que é um dos maiores evolucionistas dessa década, e ele exatamente dá esse argumento aí, né? Então, o que é essa síntese estendida e o que é a síntese moderna, né? Ainda que eu acredite que todos os senhores conheçam a síntese moderna, vou brevemente conversar um pouquinho sobre ela, e o objetivo dessa palestra vai ser, então, apresentá-la, né? A síntese moderna, e qual é o papel do organismo e do ambiente nesse sistema, apontar as deficiências dessa visão, ao meu ver, e apresentar a síntese estendida, a sua vantagem, e sugerir futuros tópicos de pesquisa para quem sabe, caso tenha alguns graduandos aí presentes nessa palestra, né? Então, a síntese moderna, a evolução, ela já tem várias e várias décadas, os pioneiros dessa síntese, que geralmente são atribuídos, é atribuída a Ronald Fisher, Haldane e Wright, que também são os pais da genética de população. Tem um livro muito interessante que argumenta que a síntese moderna não surgiu organicamente, ela foi uma coisa meio aos trancos e barranco, mas, infelizmente, nós não temos tempo para discutir isso daí. Mas a ideia geral da síntese moderna era basicamente combinar as ideias de Darwin e com as ideias de Mendel, né? Então, e descrever a evolução de uma forma extremamente matematizada, né? E foi aí que surgiu a genética de populações, né? E a definição de evolução nessa, de acordo com essa síntese, seria essa variação na frequência alélica dentro de uma população ao longo do tempo. Então, é uma visão evolucionista genocêntrica, né? O foco, a unidade de seleção é o alelo, são os genes, né? E populacional, o que importa é as mudanças ao longo, é dentro de uma população. Então, o indivíduo e até o ambiente, eles acabam sendo abstraídos desses modelos matemáticos, né? Porque o que interessa são essas frequências gênicas se alterando, né? É uma visão, é uma síntese gradualista, né? Partindo das ideias de Darwin, que as mudanças, elas têm que ser muito pequenas, incrementais, e tem as ditas forças, que é um termo que eu particularmente detesto, do ponto de vista filosófico, mas seriam as quatro forças principais da evolução, as mutações, seleção natural, deriva genética e fluxo gênico, que todos os graduandos aprendem aí lá nos primeiros períodos já, né? Então, as ideias, eu vou brevemente discuti-las aqui, esses modelos, nós não precisamos ficar muito aí na matemática, mas as ideias são muito simples, são modelos extremamente simples e cheios de abstrações e simplificações. Então, por exemplo, o modelo de Fisher & Wright é basicamente uma, você imaginar uma população, no caso aí, esse primeiro círculo aí, você tem, por exemplo, duas variantes de um gene, um gene vermelho e um gene azul, eles conferem nesse exemplo, por exemplo, eles são igualmente bons, são igualmente, têm o mesmo fitness e as ideias desses modelos são basicamente você imaginar que eles, como se fosse uma sacola, né? E você ficar tirando aleatoriamente indivíduos dessa sacola para substituir a população. Então, se você pegar aleatoriamente um indivíduo dessa sacola e colocar na população seguinte, você pode, sem querer, pegar um azul ou pegar um vermelho e assim vai. Então, quando você tiver o mesmo número e colocando de volta, até você substituir a população anterior pela nova população. Então, se não há seleção, vai ser puramente o acaso, probabilisticamente, se tem 50% de chance e for igual de pegar um vermelho ou um azul, então vai ser uma questão de pura deriva genética, como a gente chama na biologia evolutiva, né? Então, você pode, pelo por acaso, na segunda geração, pegar mais bolas azuis do que vermelha e se você continuar fazendo isso ao longo de geração, até geração, eventualmente, você pode simplesmente acabar com uma população que só tem bolas azuis. E aí, nós chamaríamos isso de fixação. Agora, a população, ela só tem a variação azul, né? E aí, você pode acrescentar nesses modelos, por exemplo, seleção. Você pode dizer que a bolota, que representa algum fenótipo, alguma característica, ela, por exemplo, a azul, ela tem uma, ela é mais selecionável, ela dá uma maior fitness, então você aumenta a probabilidade de tirar da sacola a bola azul, né? Então, tem uma maior probabilidade de você fixar a coloração azul ao longo do tempo. Então, são modelos mais ou menos assim, tá? Eles são bem abstraídos, né? E eles são extremamente suscetíveis, por exemplo, a essas ideias de deriva genética. Deriva genética, para quem não sabe, é simplesmente uma questão de erro amostral. Então, se você está mostrando uma população, e no caso ali, a amostragem, na vida real, seria a reprodução, né? Você pode ter um caso, como aqui exemplificado, de uma população que tem 50% de uma coloração, no caso, que é representando um alelo de um gene, por exemplo, então você tem 50% de um alelo amarelo, 50% de um alelo vermelho. Se existe uma catástrofe que faz aquela população ficar pequenininha, pode ser que aqueles indivíduos que sobram, eles não são uma representação correta, por assim dizer, da população original. Pode ser que, por pura sorte, indivíduos azuis, uma vasta maioria deles, sobrevivem e poucos amarelos sobrevivem, tá? Então, nesse caso, o ambiente, ele tem um certo fator causal, no fato de que existe uma catástrofe, mas veja que esses modelos, eles são muito dependentes de acaso, né? E são frequentistas, etc. Outras formas de representar esses fenômenos evolutivos é imaginar, por exemplo, essas fitness landscape que a gente aprende também na escola, essa ideia de que existem picos adaptativos no ambiente, então, por exemplo, uma combinação de genes ou fenótipos podem, são mais adaptativos do que outra, então, o organismo tem que escalar esse pico, né? Então, uma forma de visualizar isso, por exemplo, seria aqui, imagina que isso aí é o pico visto de cima, então, você tem essa planta que, na verdade, existe, é a planta Snapdragon, e tem várias combinações alélicas, genéticas, que alteram as cores dessa planta, então, você tem variações que são amarelinhas ou brancas ou magenta, e na natureza a gente observa que as colorações magenta e amarela, elas são mais adaptativas, elas conferem um maior sucesso reprodutivo, enquanto que as outras duas colorações, elas não, elas acabam sendo perdidas, porque elas não são selecionadas, então, você pode representar isso matematicamente como esses diagramas, então, mas se você alterar o ambiente, por exemplo, no caso, isso acontece na natureza, você encontra plantinhas brancas em outros ambientes, em outros locais elas são selecionadas negativamente, porque elas não atraem polinizadores tão bem, mas quando elas estão em montanhas, elas são selecionadas por causa da diferença da luz que bate, dependendo do ângulo, e numa montanha, ser branco é mais adaptativo, então, se representaria aí um pico adaptativo diferente, entendeu? Então, é muito abstrato isso, mas são formas matemáticas de simular essas mudanças populacionais em relação às frequências dos genes, tá? Então, a genética de populações ela é muito voltada a isso, tá? Outras formas de fazê-lo, tem os modelos Honestai e Allenbeck, que também são baseados em mesma coisa, mais uma vez, a gente não precisa pensar muito aqui sobre a matemática, mas a ideia é que você pode explicar numa filogenia de aves, por exemplo, no meu caso, eu estudei essas aves aí no meu mestrado, então, eu queria explicar, por exemplo, a distribuição da coloração dentro desse clado, então, você pode imaginar que no cada ambiente que esses animaizinhos habitam, existe uma pressão seletiva diferente, se o ambiente é uma floresta, ter coloração verde é mais adaptativo, e aí você pode simular modelos, né, como, exatamente como aqueles picos adaptativos, simulando o ambiente de floresta, o ambiente de savana, e ver se a sua distribuição filogenética, ela está de acordo com essas hipóteses ambientais em que a seleção está puxando características para um certo pico adaptativo ou não. Enfim, se isso parece muito abstrato, é porque realmente é extremamente abstrato, tem algumas utilidades, principalmente para estudar alguns comportamentos de genes ao longo das gerações, quando se compara com, por exemplo, um modelo nulo, mas é algo muito matematizado, tá? Outro aspecto importante da síntese moderna é a ideia de que toda a herança ela é genética, tá? Então, você tem isso que a gente chama de Weissmann's, barreira de Weissmann's, que significa que todo o desenvolvimento de um organismo, ele parte das células gaméticas, tá? Então, se eu quero transmitir a informação para a posteridade, para a minha prole, as variações, as mutações, elas têm que ocorrer nas células genéticas, nas células gaméticas, perdão, porque é a partir daí que nós construiremos um organismo, Então, é uma visão extremamente reducionista, né? Os genes são responsáveis pelo fenótipo, são os genes que constroem um organismo de baixo para cima, então, para você alterar um organismo, para você, para que ele evolua, então, tem que haver uma mutação, uma alteração nas células gaméticas que serão passadas para a população seguinte, né? E o contrário não ocorre, então, se um organismo tiver mudanças nas suas células somáticas, essas não serão passadas para a geração seguinte, né? Por exemplo, Lamarck tinha essa ideia de que o, né, se o indivíduo, por exemplo, se exercitasse, ficasse mais musculoso, ele poderia passar esse excesso de músculo, por exemplo, para a prole, a síntese moderna vai dizer que não, é mudança apenas nos genes e pelas células gaméticas, né? Então, já limita bastante o mecanismo de herança, tá? A origem das variações, ela é a mutação, né? Isso aí todo mundo sabe, a mutação pode ser pequena, como troca de nucleotídeo no DNA, pode ser extremamente substancial, né? Uma inversão de um cromossomo, uma duplicação do cromossomo, às vezes se duplica até o genoma inteiro, mas elas são aleatórias, né? Aleatória é uma palavra um pouco ambígua, mas nesse caso significa que a mutação não ocorre para o bem do organismo, o organismo não muta para se adaptar ao ambiente, né? A mutação, ela ocorre espontaneamente por algumas questões, questões químicas, né? Mas ela não ocorre para causar uma adaptação no organismo, e elas são extremamente raras, né? O sistema de reparo consegue corrigir, ele só deixa passar, por exemplo, um erro a cada um bilhão de pares de base, por exemplo, né? Então elas são extremamente raras, e as mutações benéficas ainda mais raras, né? Então, nós temos um problema sério, que é o que a gente chama na biologia evolutiva de waiting times, né? O tempo de espera, uma vez que as mutações são raríssimas, e que elas não ocorrem para o bem do organismo, elas não ocorrem em relação ao ambiente, correto? Então, pode ser que demore tempo demais para um organismo se adaptar a um ambiente novo, porque ele pode, antes da mutação surgir, ele pode entrar em extinção, por exemplo, né? Então, calcular esses waiting times é bastante complicado, mas a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo real de experimento para ver mais ou menos quanto tempo que demora. Então, você tem esse experimento evolucionista do Lenski, que é um dos maiores, o maior experimento que nós já fizemos, né? Ele tem durado aí mais de 33 anos e sabe-se lá quando que vai acabar. Eles estão, não nos interessam muito os detalhes, mas eles têm alguns frascos com populações de Escherichia coli e eles vão, toda geração, eles vão substituindo, passando essas, essas, essas bactérias para novos frascos e deixando elas evoluírem normalmente, tá? Tem pouquíssima pressão seletiva, eles não ficam mexendo demais com a população exatamente para que simule algo mais natural, mais real. E as mutações mais impressionantes que ocorreram nesse experimento de 33 anos até o presente momento, né? Foi a capacidade de uma população em um dos frascos utilizar citrato como fonte de carbono em condições aeróbicas, tá? Ecole é conhecida exatamente pelo fato que elas não metabolizam citrato nesse tipo de condição, elas só conseguem fazê-lo em condições anaeróbicas, mas nessa população elas quebraram lá, as mutações quebraram o sistema de regulação dos genes responsáveis pela quebra de citrato e agora eles ficam ligados o tempo inteiro e a bactéria consegue quebrar esse citrato até quando tem oxigênio presente, tá? Então, se levou mais de 31 mil gerações para uma mutação relativamente simples acontecer. porque isso aí não é uma mutação que está criando algo novo, ela quebra um sistema regulatório que já existia. Então, a gente vê que tem um problema para a síntese moderna, que é essa dificuldade, esse tempo de espera, essa dependência do acaso para se gerar novidades evolutivas, né? Eu não estou aqui dizendo, obviamente, que isso não ocorre na natureza, né? Então, por exemplo, nós temos esse exemplo aí dessas plantas que houveram umas mutações inclusive de perda de função que substituíram as pétalas que inclusive são atrativas para polinizadores por outras sépulas, né? Que seriam a sua direita aí, né? A da esquerda, A é a planta normal, a B é a mutada, você vê que ao invés de ter as pétalas, as branquinhas, ela tem dois pares aí de sépulas. E apesar de ser uma mutação de perda de função, essas plantas mutadas estão crescendo em número na população, tá? Elas estão sendo selecionadas positivamente e os pesquisadores, eles pressupõem que seja por causa de herbivoria, elas são menos atrativas para os herbívoros e, portanto, elas são menos comidas e acabam aumentando em número. Então, de fato, mutação, seleção natural, etc., ocorre na natureza, mas os pesquisadores assim, estão dizendo que esses exemplos são muito raros e não são suficientes para explicar a variabilidade enorme que nós temos na natureza, né? Então, eles também têm um certo incômodo com essa dependência do acaso na síntese moderna. Você tem a deriva genética, que é uma das forças, que é puramente acaso, essa variação, essa flutuação aleatória de alelo, você tem a mutação, que também é o acaso, e isso aí é representado, por exemplo, o Jacques Monod, que é um famoso evolucionista que faleceu já, mas ele ganhou um prêmio Nobel, ele escreveu um livro famosíssimo, Chance and Accessity, ele fala, né, que por acaso está na raiz no edifício da evolução, né? E os pesquisadores da síntese tendem, dizem que não, não é bem assim, eu acho que existe uma certa, um certo viés na evolução que a síntese moderna não captura, né? Agora, os senhores vão me perdoar esses slides bem infantis, mas é só para dar uma recapitulada aqui, de uma forma mais simples, então a síntese estendida, basicamente, a síntese moderna, perdão, a forma que ela enxerga o processo evolutivo é mais ou menos assim, você tem uma população de ratinhos lá no ambiente de floresta, por exemplo, você pode imaginar que essa população, ela miga para um ambiente distinto, por exemplo, um ambiente mais frio, né, em que a cor é diferente, e você pode imaginar que aleatoriamente, por causa de alguma mutação, alterando talvez ali as redes genéticas que controlam a captação de melanina para o pelo, talvez, um indivíduo nasce com a coloração branca, agora veja que na síntese moderna essa mutação ela não ocorre porque os indivíduos estão num ambiente em que branco pode ser favorecido, é algo puramente ao acaso, essa mutação poderia nunca ter ocorrido, ela poderia, a população poderia ter extinguido antes da mutação vir, tá, então, e ela também poderia ter ocorrido no outro ambiente, né, só que, se nós tivermos, por exemplo, um predador, nós podemos especular que na população da direita, os indivíduos marrons eles são mais visíveis, porque eles se camuflam, não tem a mesma camuflagem que o ratinho branco, então eles serão preferencialmente predados, enquanto que no outro ambiente, talvez o ratinho branco ele fica um pouco mais visível ali na floresta e será diferencialmente predado, tá, e se isso percorrer, você vai ver, né, um incremento de indivíduos brancos na população da direita, se eles sobrevivem mais e passam essa variação para frente, mas, mais uma vez, vejam que o ambiente, ele não seleciona da forma que nós pensamos, ele é mais como um plano de fundo em que as mutações são comparadas, tá, se você acha que o ambiente está selecionando aqui, porque eu escolhi, por exemplo, uma águia que está efetivamente predando um organismo ou outro, você pode pensar, por exemplo, uma mutação que aumenta, por exemplo, o tecido adiposo de um camundongo, né, então o indivíduo agora é um pouquinho mais gordinho, ele pode acumular mais, né, gordura, ele sobrevive mais que os outros num ambiente frio, que se perde mais energia, e ele sobrevive e passa aquela variedade para frente, então, na síntese moderna, o ambiente tem esse papel, ele é um papel mais de filtro, né, então ele, as mutações que surgem, elas vão ser benéficas ou não relativamente ao ambiente, uma mutação que é benéfica em um ambiente pode ser ruim em outro e assim vai, e o organismo, né, o ratinho aqui no caso, o indivíduo, ele também é, de certa forma, passivo, né, ele tem que aguardar uma mutação ocorrer para se adaptar, né, não há nada que o rato faça, ele não, ele não é um agente causal, a mutação, ela pode vir ou não, e ela é aleatória, tá, então, como a gente acabou de falar na síntese moderna, tanto o ambiente como o organismo são de certa forma passivo, o ambiente como um filtro, né, mas ele não causa, ele não é responsável pela mutação, ele não, não faz a mutação ser mais benéfica ou maléfica, ele tá ali de filtro, e o organismo também é passivo, né, as mutações, elas sempre vão preceder a alteração fenotípica, você tem que ter primeiro uma alteração genética para gerar um novo, uma nova característica, elas são aleatórias em relação ao fitness do organismo, ela não ocorre para melhorar o organismo, elas vão afetar um ou poucos indivíduos, né, porque ela é rara, pode ser que ocorra numa linhada inteira, porque a mãe, houve uma mutação na célula gamética dela, toda linhada herda, mas pode ser também um único indivíduo, mas de qualquer forma numa população muito grande serão pouquíssimos indivíduos, e portanto elas podem se perder facilmente por deriva, porque pensa, aquele ratinho aqui, se ele, ainda que ele seja, ele tenha um fitness maior do que os seus coleguinhas marrons, ele poderia simplesmente morrer de doença, tá, então você tem uma mutação raríssima, por exemplo, que ocorre uma a cada 40 mil gerações, mas o indivíduo que teve a sorte de ter aquela mutação, por exemplo, morre no útero da mãe por causa de alguma doença que a mãe teve, então é muito fácil você perder aquela mutação antes que ela se fixe na população, tá, então, e isso se dá exatamente por causa desses waiting times, essas longas demoras, né, para a mutação vir, então, então esses são alguns dos problemas aí que o pessoal da síntese estendida aponta, né, então como é que a síntese estendida se propõe a resolver esses problemas, o que é que eles propõem de novo? Isso aí é um das dezenas de artigos que foram publicados, né, é só para caso os senhores quiserem procurar esse artigo e ler, porque ele sumariza ali muito bem as ideias e as previsões da teoria, mas eles vão propor uma ideia até, de certa forma, filosoficamente distinta, eles vão propor que existe uma causalidade recíproca no processo evolutivo, o organismo afeta o ambiente mais ativamente, mas o ambiente também afeta o organismo mais do que simplesmente um filtro, ele tem um papel causal a maior, nós vamos ver daqui a pouco. A herança, ela é inclusiva, ela não é somente genética, você tem fatores, por exemplo, epigenéticos, né, nós vamos ver também, que podem ser passados para a geração seguinte, a variação fenotípica, ela não é aleatória, você tem aí uma placidade fenotípica, que tem uma certa viés e também o que a gente chama de developmental bias, viéses de desenvolvimento ali embrionário, que empurram as variações para um lado ou para o outro, então não é totalmente aleatório, ela não, ela vai além desse gradualismo, né, essas mudanças diminutas, mutacionais, não, ela diz que a evolução ela pode ser um pouco mais adrupta e rápida, e o organismo passa a ser o centro do processo evolutivo, ao invés de ser simplesmente perdido ali no meio de uma população ou de genes, né. Então, como é que, quais são, por exemplo, esses, como que esses, essas propostas se manifestam na natureza, então, uma delas, por exemplo, é a construção de nicho, então você tem aqui um exemplo do castor, bem famoso, o castor, ele consegue, com a criação, né, do seu comportamento, a criação de represa, ele altera todo o ecossistema do ambiente que ele vive, e ao alterar o ecossistema, ele está alterando as pressões seletivas em outras espécies, né, porque se a partir do, 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 do ninho lá, da represa do castor, você tem o maior número de plantas que, que conseguem habitar o local, e com isso, mais insetos chegam, você, você, toda a biodiversidade aqui local é afetada, as pressões são afetadas, e a evolução vai proceder de uma maneira distinta que teria ocorrido se o castor não estivesse lá, e isso vai afetar o castor também, né, porque a sua interação com os organismos vai, vai ser diferente do que se não houvesse a, o, a represa, né. Você tem a plasticidade fenotípica, né, que causa mudanças extremamente drásticas, e que na síntese moderna ela é considerada uma limitação do processo evolutivo, porque pensa, um organismo que consegue plasticamente se acomodar ao, ao, a variação ambiental, ele não vai evoluir do ponto de vista da síntese moderna, porque ele não vai, ele não vai ser suscetível a mudanças genéticas, porque ele já, pela sua própria capacidade fenotípica, ele vai se adaptar sozinho, sem que nada genético se altere, tá. Na síntese estendida, por outro lado, eles acham que não, que o pessoal da síntese moderna tá um pouco, pensando um pouco pequeno, que isso pode servir, sim, de, de, para a diversificação, e nós vamos ver um exemplo aqui agora, mas só para mostrar a, 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 como é estupenda a questão da plasticidade, só alguns exemplos rápidos, por exemplo, a letra A ali em cima é uma pulga d'água, só a presença de predadores na água é capaz de gerar uma mudança fenotípica na pulga d'água, ela fica maior, a carapaça fica mais grossa, exatamente para protegê-la dos predadores, né, você tem a, a raposinha ali e a borboleta, elas manifestam diferentes fenótipos de acordo com a estação do ano, então, por exemplo, essa borboleta se achava que eram duas espécies diferentes, mas é a mesma espécie, tá, o mesmo, o mesmo indivíduo ele pode ter as duas morfotipos, vai depender se a estação é seca ou chuvosa, a, esses, a, esse peixinho aí, ele é de arém, tá, tem um macho e várias fêmeas, se você tirar o macho e deixar bastante tempo sem o macho, uma das fêmeas consegue trocar de sexo e virar um macho, tá, isso aí simplesmente com plasticidade. A mesma coisa ali com a salamandra, dependendo das condições do ambiente, ela não tem a, ela não, metamorfose, ela não tem o último aspecto da metamorfose, ela fica no estado larval por mais tempo e assim por diante. Então, são mudanças, assim, extremamente drásticas, muito mais surpreendentes do que mudanças pequenininhas que mutações podem causar. mas como que isso pode ser utilizado no processo evolutivo, tá, esses dois artigos são interessantíssimos para quem quiser olhar e é exatamente essa ideia de que a plasticidade, ela, ela, na verdade, ela vem antes das mudanças genéticas, que é totalmente contrário à ideia da síntese moderna e é, de certa forma, até para algumas pessoas meio lamarquista. Então, por exemplo, existe um sapinho que os girinos dessa espécie e da vasta maioria das espécies desse gênero e gêneros aparentados, eles são onívoros, tá, então os bichinhos comem detritos, etc, e é o girino aí da sua esquerda, ah, da, tá, só que se você der uma dieta hipercarnívora para esses girinos, por exemplo, de camarão, principalmente se os camarões forem grandes, isso ativa uma alteração fenotípica no girino e ele passa a ter um tamanho maior, a mandíbula fica mais forte e altera-se até o comprimento do intestino, tá, isso, o próprio organismo ali na mesma geração, tá, e ele começa a predar, inclusive, os indivíduos onívoros, tá, então você vê que tem uma mudança drástica que é estimulada simplesmente por uma alteração de dieta, tá, não há mutação, não há alteração nenhuma nesse aspecto, é simplesmente uma alteração fisiológica causada aí por dieta, então o que esses pesquisadores estão dizendo é que a evolução poderia proceder da seguinte forma, se você tivesse essa população de girinos, né, e os dois, e ela separasse, por exemplo, em duas, em dois locais diferentes, e a dieta disponível naquelas duas, daqueles dois locais fossem distintos, tivessem mais camarões em uma, por exemplo, e mais detrito em outras, esses dois fenótipos, eles seriam estimulados ali, e pode ser que com o passar do tempo, aí sim, poderiam ocorrer mutações, alterações genéticas que fariam o indivíduo perder a plasticidade, tá, por qualquer razão que seja, e ao perder a plasticidade, eles poderiam ficar, por assim dizer, travados em um dos fenótipos, então imagina que isso ocorreu, as duas populações perdem a plasticidade, agora você tem geninos que estão perpetuamente, por assim dizer, travados no morfotipo carnívoro, e o outro no morfotipo onívoro, então você poderia ter aí, quem sabe, com um pouco mais de alterações, duas espécies distintas, uma carnívora e uma onívora, tá, e isso é muito mais rápido que aguardar mutações, porque a plasticidade já está lá, você precisa simplesmente expor esses indivíduos a uma dieta distinta, todos os indivíduos das populações vão estar comendo a mesma coisa e todos eles vão ser afetados simultaneamente, né, e tem várias propostas, que por exemplo, ao perder um dos fenótipos, né, ainda que você coloque esses indivíduos que agora estão travados no fenótipo carnívoro, mesmo que você os volte para um ambiente com apenas detrito, eles não vão conseguir manifestar a plasticidade e voltar ao fenótipo de detrito, tá, então é assim que eles vão dizer que a plasticidade gera evolução, e que o fenótipo ele vem antes da mudança genética, a mudança genética ela serve para assimilar o fenótipo, eles vão dizer que tem muitas possibilidades nisso também, né, que toda aquela a rede genética e de desenvolvimento, os genes que estavam envolvidos em produzir o fenótipo que foi perdido, agora eles ficam livres para serem cooptados, por exemplo, para fazer outra coisa, então você não precisa criar algo do novo, você já tem ali uma rede de genes que está desativada e você pode agora mutar essas redes e utilizá-la para outras coisas, então isso é uma das hipóteses aí, obviamente isso aí são mais teóricos, com algumas evidências empíricas, mas são as ideias que eles estão propondo, né, e nós temos mais evidências empíricas de que isso acontece, tá, nós por exemplo sabemos que dieta pode alterar inclusive o crânio de algumas espécies, né, a morfologia do crânio, se você comparar a morfologia do crânio de raposas que vivem em cidade, aqui em Londres tem muito, por exemplo, comparado com as raposas selvagens, elas têm uma morfometria do crânio distinta, isso simplesmente por uma alteração de dieta, mesma coisa com javalis que são criados como porcos, eles alteram toda a morfologia do crânio, então você vê que não há necessidade de uma mutação via próprias, os fatores ambientais estão gerando essas alterações, né, mas isso é meio alérgico para o ouvido de muitos da síntese moderna, porque soa muito lamarquista, né, agora se acha que isso não é responsável pela evolução, olhe, por exemplo, esses exemplos de radiação adaptativa, você tem os ciclídeos nos lagos africanos, são os exemplos clássicos que todo mundo tem nos livros, nós sabemos que as populações de ciclídeos, elas colonizaram lagos distintos, mas evoluíram morfologias extremamente similares, então os ciclídeos e a sua esquerda, eles são mais nessa linha, eles são mais aparentados entre si do que eles são com os ciclídeos da direita, só que os dois aí de cima são muito mais parecidos entre si, apesar de não serem mais geneticamente similares, e na síntese moderna você teria que dizer que é mutações em dois lagos distintos, ao acaso, ao longo de um tempo relativamente curto, levaram a morfologias idênticas em curtíssimo intervalo de tempo em vários morfotipos idênticos, isso probabilisticamente é muito absurdo, agora, se há uma plasticidade original que é ativada por fatores ambientais como dieta, estresse, temperatura, então faz sentido que aquela população original de ciclídeo poderia convergir em morfotipos similares porque as pressões ambientais são similares nos dois lagos, e o exemplo aqui dos anólios é a mesma coisa, esses anólios do lado esquerdo e do direito eles ocorrem em ilhas distintas, mas eles evoluíram morfotipos extremamente parecidos de acordo com o ambiente que eles ocorrem, então aqueles que vivem em gravetos e passam mais parte do tempo nos galhos, eles são mais compridinhos com uma coloração tal, e os indivíduos da esquerda são mais aparentados entre si do que eles são com os indivíduos da direita, então isso aí é um exemplo que nós estamos chegando à conclusão que é causado por plasticidade fenotípica e não por mutação, e aí eles ficam travadinhos nesses fenótipos por causa da assimilação genética que eu acabei de descrever, nós temos também na síntese estendida a ideia de que nem toda mudança ela é genética, nós temos por exemplo a epigenética que pouco é ensinada, eu não aprendi nada de epigenética na minha graduação, mas essa ideia de que por exemplo o DNA pode ser metilado, você pode ter alterações nas estonas, para quem não sabe estonas são aquelas proteínas que empacotam o DNA, então dependendo de como a estona está metilada ou alterada ela vai expor uma parte específica do DNA ou não, então você pode alterar quais genes que estão sendo expressos de acordo com como a estona está sendo metilada porque ela vai expor o DNA para a polimerase, mesma coisa com a metilação, ela vai informar qual gene que deve ser lido em tal momento ou não, são como se fosse bandeirinhas avisando o sistema de replicação o que deve ser replicado e o que não deve, você tem os RNAs não codificantes que também são pedaços de RNA que interferem como os genes são expressos, eles não são e eles não são de certa forma genéticos do ponto de vista que eles não estão codificando para a proteína, eles são simplesmente fragmentos que vão afetar como as proteínas são expressas, então a ideia aqui é que você pode ter essas heranças epigenéticas sem necessariamente ter uma mudança genética, então por exemplo, hoje a gente sabe que se você, por exemplo, expor uma população de peixes a uma certa temperatura, por exemplo, uma temperatura maior, você observa que os filhotes eles nascem com uma maior tolerância a uma maior temperatura sem que tenha havido nenhum tipo de mutação, e você pode fazer experimentos para testar isso, você coloca o pai em um tanque com uma temperatura mais elevada e um grupo controle em que os pais não têm, estão na temperatura normal e você vê se há uma tolerância maior dos filhotes, não dos pais, que foram criados, que foram, que são filhos de pais criados em maiores temperaturas, e isso se dá exatamente por esses fatores epigenéticos que nós acreditamos serem transmitidos dos pais para os filhos e que alteram a expressão genética no filho sem que haja uma mudança genética, isso ocorre não só em peixes, mas nós já estamos observando isso em plantas e em outros grupos também, então por exemplo, esse exemplo é famosíssimo do gene agute, dependendo do padrão de metilação do gene agute, você vai ter fenótipo diferente, esses ratinhos aí da esquerda eles são inbred, então eles são praticamente geneticamente idênticos, eles não são clones, mas eles são quase geneticamente idênticos, e você vê que tanto o tamanho como a coloração são diferentes e isso aí não é causado por mutação, isso aí é puramente epigenética, como que esse gene vai ser metilado, a sua direita no maior, mais uma vez, esses dois indivíduos eles são geneticamente praticamente idênticos e eles são tão diferentes assim simplesmente por causa da dieta da mãe, se você alimentar a mãe com uma dieta contendo mais, por exemplo, vitaminas que auxiliam a produção de metilação, eles, o gene agute vai ser metilado de uma forma distinta e o filhote vai nascer com menos ruivinho, perdão, menos lourinho, tá, então esses dois bichinhos aí são geneticamente idênticos e são totalmente diferentes, ok, então a cinta estendida nos chama atenção para esse tipo de alteração aí, tá, nós sabemos que também o pai é capaz de alterar os filhotes por metilação, porque a gente pensa, por exemplo, no mamífero, a mãe, ela tem mais acesso ao embrião, você tem ali a placenta, ela está transferindo nutrientes, ela pode transferir aí os fatores epigenéticos de uma forma ou de outra, mas o pai até com o próprio esperma, ele pode controlar o padrão de metilação no embrião, as evidências são um pouco menores para efeitos paternos, mas elas estão aumentando, então o pai pode sim afetar a expressão gênica no embrião e afetar ultimamente o fenótipo da prole, tá, outra coisa interessantíssima que nós estamos descobrindo é que a mutação a contrário da síntese moderna, ela não é inteiramente aleatória, tá, por exemplo, esse artigo foi publicado esse ano, ele causou até um, um furduço aí, porque descobriu-se que a taxa de mutação ela não é única, ela não é constante ao longo do genoma, a ropidopsis é uma plantinha, tá, utilizada como, ela é um modelo muito famoso aí em plantas, como os camundongos são para mamíferos, que eles, né, fizeram um estudo lá genético e perceberam que, por exemplo, em regiões onde existem genes essenciais para o organismo, genes, por exemplo, genes responsáveis por importantes partes dos desenvolvimentos, a taxa mutacional ela é muito mais baixa do que em outras regiões, né, e se o gene for muito importante, por exemplo, ela vai ser, a taxa mutacional vai ser duas vezes, dois terços menor do que em outras regiões do genoma, então, a mutação claramente não é tão aleatória assim, né, nesse caso, não que ela ocorre para o bem do organismo, mas o organismo não permite que a mutação ocorra nos, nas regiões importantes, né, para que elas exatamente não sejam afetadas e destruam todo o desenvolvimento do organismo. E também a gente tem descoberto que o próprio organismo consegue, de certa forma, controlar a taxa de mutação, então, por exemplo, algumas bactérias, quando o ambiente está muito estressante, e é uma questão de vida ou morte, ela pode aumentar a taxa de mutação, por exemplo, diminuindo a efetividade do sistema de reparo de DNA, tá, e a ideia aqui, a gente imagina que é exatamente para aumentar a probabilidade que você vai pegar uma mutação benéfica. Há um risco envolvido, porque quanto mais mutação, mais chance de você degenerar o organismo, mas em um estado de SOS, de desespero, é melhor que você tente mutar o máximo possível para aumentar a chance que uma mutação benéfica venha. Então, veja que, nesse caso, o organismo tem um fator causal na sua própria mutação, por assim dizer, que é algo alienígena para a síntese moderna, o organismo causando sua própria evolução, por assim dizer. Tem outras coisas interessantíssimas também, por exemplo, os transposons, que são elementos móveis, que pulam dentro do genoma. Antes, na síntese moderna, se achava que eram simplesmente elementos parasitários do genoma, que talvez resquícios de vírus que ficaram incorporados no DNA, então eles estavam ali simplesmente causando dano, eles replicam de forma egoísta, por assim dizer, não há nenhum benefício para o organismo, mas nós estamos começando a perceber que isso não é o caso. Então, por exemplo, aquele exemplo clássico de livro das mariposas aqui da Inglaterra, da melanização por causa da Revolução Industrial, que a gente aprendeu que era causado com mutação e seleção natural, na verdade, quando se foi investigar, essa melanização é causada por um elemento móvel, ele se inseriu em um gene que se chama gene córtex, se não me engano, e alterou a expressão desse gene, então ele passou a expressar mais e a mariposa ficou mais com mais melanina, mais coloração. Então, está se começando a sugerir que talvez, da mesma forma que o organismo consegue, como a gente acabou de discutir, alterar sua taxa mutacional em estresse, pode ser que os transposões de certa forma estão sob o controle do organismo, que seja uma forma do organismo gerar variabilidade, da mesma forma que a recombinação é utilizada pelo organismo exatamente para gerar variabilidade. Então, para finalizar, colocando as duas lados a lado, só para relembrar, a síntese moderna, o ambiente é passivo, ele é um filtro, o organismo também é passivo, ele tem que aguardar a mutação vir, e ela é rara e devagar, na síntese estendida, o organismo, ele está ali alterando o ambiente, sendo alterado pelo ambiente, as pressões ambientais, elas geram reações causais no próprio organismo, e o organismo responde a essa pressão ambiental, as mutações têm que preceder alterações fenotípicas na síntese moderna, na síntese estendida, não, você pode ter uma plasticidade fenotípica já pré-existente e a alteração genética vai vir depois, então o fenótipo vem antes. As mutações são aleatórias em relação ao fitness, na síntese moderna, na síntese estendida, não necessariamente, você pode ter mutações que ocorrem com menos frequência de uma forma, de certa forma, não aleatória, ou sob o controle do organismo de uma forma não aleatória. Os indivíduos, as mutações, porque elas afetam poucos indivíduos, elas podem ser perdidas, elas são raras, elas demoram muito tempo para ocorrer, enquanto que na síntese estendida, não, a população está sendo afetada pelo ambiente simultaneamente, então se a plasticidade está presente em todos os indivíduos da população, eles todos vão reagir simultaneamente àquela pressão, óbvio que com alguma variabilidade entre eles, para que haja seleção tem que haver variabilidade, mas não é devagar, é algo rápido, e que muito provavelmente explica essas radiações adaptativas rápidas que nós observamos como as dos ciclídeos, por exemplo. Então, para finalizar, para as pessoas que estão começando a carreira, existe muita coisa para ainda se explicar, não é que a síntese estendida é perfeita, ela tem problemas, por exemplo, como que a gente matematiza essas ideias que eu discuti aqui, como é que a gente faz modelos que incorporem essas causalidades que eu descrevi, porque senão a gente não consegue matematizar, fica uma coisa muito história, teórica, como, da onde surgiu a plasticidade fenotípica, porque tudo bem, agora a gente tem plasticidade, esse tipo de alteração evolutiva ocorre, mas da onde veio a plasticidade para começo de conversa, como que o organismo consegue responder a fatores específicos do organismo, como é que isso, porque tem estresse de temperatura, tem estresse de dieta, como é que ele sabe que ele tem que expressar o fenótipo tal de acordo com o ambiente tal, qual é a cascada causal que está gerando isso daí, é algo extremamente interessante, nós sabemos pouquíssimo, as alterações epigenéticas podem ocorrer indefinidamente, ou elas duram poucas gerações, é uma das críticas que nós temos, a epigenética só passa até duas, três, quatro gerações e não mais o que isso, se o indivíduo tira a pressão ambiental, ele volta a expressar o fenótipo original, mas isso aí pode continuar igual os genes indefinitivamente, qual é o papel dos transposons, como eu falei, são realmente elementos egoístas, eles são utilizados pelo organismo, então assim, tem muita coisa interessante para se estudar e pouco se fala nisso, e a gente fica naquela mesma historinha, enquanto que em algumas universidades o pessoal, e eu falo que o pessoal da CISC está publicando muito mais, porque é muito mais interessante, pelo menos ao meu ver. Então é isso que eu queria dizer para os senhores, foi bem geralzão, não foi a minha pesquisa especificamente, mas eu espero que para aqueles que nunca tinham ouvido falar desses tops, que eles fiquem animados e quem sabe não sejam os futuros pesquisadores nessa área e nos ajudem a melhor compreender a evolução e a biodiversidade de uma forma geral. Obrigado. Bom, doutor Carleal, muito obrigada pela palestra, eu também não aprendi sobre epigenética na graduação, inclusive finalizei o bacharelado, mestrado e doutorado, esperando, surgiu o bacharelado em genética na UFB, nunca aconteceu, porque genética é minha paixão, desde a adolescência, enfim, terminei veredando por ecologia. Eu tenho sim algumas perguntas, eu lembro de uma frase lapidária de Theodor Dobzhansky, que é um livro clássico de genética, em que mutação é um evento raro e deletério, e a vida como a conhecemos se deve a baixíssimas taxas de mutações, certo? Então, isso iria de encontro até o evolucionismo que Theodor Dobzhansky defende, porque ele é evolucionista. Eu tenho aqui sim perguntas, eu coloquei aqui no chat, inclusive, lembro do modelo clássico, do exemplo clássico das mariposas claras e escuras, da época do advento da Revolução Industrial no Reino Unido, e esse modelo é usado para justificar o evolucionismo, no caso, justificar as mutações. E quando a gente sabe que, na verdade, aquela variação está já presente no genótipo, senão ela não permitiria que aparecesse, assim, no caso, pela plasticidade, não permitiria que aparecessem aqueles indivíduos claros ou, ao contrário, indivíduos escuros. Então, aqui, a primeira pergunta, o ambiente, ele estaria interferindo, então, na adaptação e não na evolução, porque a evolução, a definição clássica, teria que ocorrer uma mudança no genótipo, correto? Então, no caso, aí, o ambiente estaria interferindo nessa seleção, nessa adaptação, nessa plasticidade, muito mais do que numa mutação genética que promoveria, assim, uma diferenciação da espécie? Fui clara na pergunta? Bom, eu vou responder, a senhora ver, se eu entendi a pergunta. Eu acho que essa é uma das críticas, pessoal, da síntese moderna, né? E é por isso que a plasticidade, ela era vista como algo contrário à evolução, porque se o organismo, ele já tem a variabilidade lá, ele está respondendo ao ambiente com aquilo que ele já tem e não está alterando geneticamente, então, não há evolução, que há é uma uma acomodação, né? Uma aclimatização, tá? Mas o que o pessoal da síntese estendida está dizendo é que essa placidade, ela facilita o processo evolutivo no sentido de que eventualmente pode haver, sim, uma mudança genética no sentido, por exemplo, de uma perda da plasticidade, a capacidade de expressar a plasticidade. Então, você teria aí alguma alteração, pode ser mutacional, que vai quebrar a capacidade do organismo de expressar um dos fenótipos que ele consegue expressar e aí ele ficaria travado naquele fenótipo que ele atualmente expressa. Então, ainda que você tire aquele indivíduo do ambiente que ele agora habita e coloque ele no outro ambiente que ele costumava expressar o outro fenótipo, agora ele não consegue expressar aquele fenótipo mais. E aí você teria, então, uma separação das populações, elas ficariam presas a um certo nicho. Então, vai depender de como a pessoa define evolução, mas evolução no sentido de adaptabilidade, gerar essa especiação no sentido que agora você tem populações separadas ocupando nichos distintos, então, sim. Mas o interessante aqui é que a plasticidade já está lá e nesse exemplo específico a mutação está gerando uma perda, ela não está construindo o fenótipo, ela está gerando uma perda da plasticidade. Mas é, dependendo de como você define a evolução. Limitando, no caso, esse nicho, limitando. Mas, claro, que esse indivíduo, digamos assim, que foi selecionado a partir dessa mudança no ambiente, ele poderia vir a sofrer um novo impacto ambiental e se ele tiver essa plasticidade no genótipo dele, ele poderia, inclusive, vir a desenvolver uma adaptação, uma aclimatação futura ou não, porque também não é uma condição determinante. A gente observa isso com serpentes, inclusive venenosas, na Amazônia, a mesma espécie, ela conseguiu, inclusive, se adaptar por causa das enchentes, ela conseguiu se adaptar ao hábito arborícola. Se não estiver falando besteira, tem aqui um especialista no chat, que pode me corrigir, ele é estudante do mestrado, o Everton Neves. Então, existe já essa observação da mesma espécie ocupando esse nicho diferenciado, que geralmente não ocuparia se não sofresse esse evento de inundação. Isso ocorre na Amazônia, pelo menos tem sido observado na Amazônia. Quando puder complementar, eu passo para outra questão. Bom, é aquela coisa, você perder a plasticidade é uma coisa boa. Se o ambiente é continuamente variável, você perder a plasticidade é péssimo, porque se ele alterar de volta para aquilo que costumava ser e você não tem mais a capacidade de expressar a sua plasticidade, você vai ser selecionado contra. Mas o ponto aqui que está sendo feito é simplesmente que a perda de plasticidade vai gerar diversificação no sentido de que vai ter espécies biológicas novas, que agora estão travadas, elas estão ocupando nichos distintos e ficam nele, entendeu? Enquanto que anteriormente ela era uma espécie só que conseguia expressar todos os fenótipos. Enfim, é como eu falei, vai depender... Mas chega, inclusive, chega, inclusive, apenas por esse isolamento geográfico, chega ao nível de especiação, existem experimentos colocando para ver um intercruzamento, ver se os descendentes são viáveis ou eles não chegaram ainda a essa etapa? Porque é uma área nova da pesquisa, do seu interesse, não é isso? Eles são classificados algumas vezes como espécies distintas, aqueles ciclídeos lá, por exemplo, que eu mostrei, eles classificam ciclídeos como formas distintas. Aí, de novo, vai cair dependendo... A biologia é uma bagunça moderna, então, assim, qual é o seu conceito de espécie? Se o conceito de espécie é um conceito biológico de espécie, que depende da capacidade de gerar descendentes férteis, então não houve especiação, porque eu acho que se você cruzar aqueles ciclídeos lá, é capaz eles deixarem descendentes férteis, tá? Eu não sei se eles tentaram, mas eu imagino, por exemplo, os tentilhões de Darwin conseguem, tá? Mas eles são considerados espécies distintas. Agora, se o seu conceito for um conceito ecológico de espécie, que na natureza eles não se misturam, porque eles estão em nichos separados e efetuam um papel ecológico distinto, então eles são espécies, tá? Mas aí, vai depender o que é espécie. A gente pode ficar aqui três horas discutindo o conceito de espécie, né? Eu sempre falo para os meus colegas, né? Existe a metafísica, o conceito de espécie metafísica, e o conceito biológico de espécie. Então, depende. Eu acho que, do ponto de vista biológico, não vejo problema nenhum em querer categorizar essas como espécies. Eu preferiria categorizá-la como variedades diferentes, né? Superspécies. Ao invés de espécies. Inclusive, com a limitação do recurso trófico, a doutora Lília Moreira, lá da Ufiba, ela já tinha constatado o nascimento de crianças com microcefalia, e eu estou já comparando com a nossa espécie, homo sapiens, crianças com microcefalia, no momento em que as mães, durante a gestação, sofriam privação de nutrientes essenciais. Porque a gente sabe que ali existe um comprometimento desse desenvolvimento embrionário, né? Então, outra coisa é que essa característica, aí a gente pode escorregar no lamarquismo, e por causa de Lamarck, muitos experimentos foram feitos cortando cauda de ratos, mostrando que os ratos continuavam reproduzindo ratos com cauda. Então, a gente pode escorregar nesse viés do lamarquismo. Daí a sua preocupação, inclusive com esse preconceito contra a síntese estendida, por causa desse risco de confundir com o lamarquismo, né? Mas, claro que vem a ignorância dessas definições. Não, mas não necessariamente tem pesquisadores da síntese estendida que chamam alguns dos fenômenos de neolamarquismo. Porque, de certa forma, algumas coisas são, por exemplo, tem um trabalho interessante, acho que foi o Brian Goodwin que fez, se você pegar um paramércio, eles têm os cílios voltados, por exemplo, em uma direção. Se você fizer uma cirurgia, por assim dizer, cortar um quadradinho da parte superior da pele dele, não é pele, né? Mas, enfim, da membrana dele lá, e inverter, colocar de volta no bicho, mas com os cílios voltados para a posição contrária, quando ele se reproduz, ele se duplica, esse padrão, ele é replicável para a cópia. A cópia também tem um pedaço dos pelos virados para o lado contrário. Com aquele segmento invertido, digamos assim. Considera, conserva aquela característica que foi incorporada. Não tem nada de genética ali, foi uma coisa ali, cirúrgica, trocada, bem lamarquista, entende? Bem lamarquista, foi uma característica que foi incorporada. Sim, então eu acho que a gente tem que parar com essa noção reducionista de achar que é só gênio que importa. Não, o importante é você passar a sua forma para frente. Não interessa se é com epigenética, se é comunicação celular, se é hormonal, não interessa. E limita a pesquisa ficar imaginando que é só gênio. E é isso que as pesquisas modernas estão saindo dessa caixinha preta e estão explorando outras avenidas de pesquisa. E eu tenho que explorar a sua presença aqui porque em biologia celular e molecular eu combato muito o lamarquismo. Mas assim, eu preciso desse conhecimento para poder ver até onde que eu posso explorar esse neolamarquismo, aonde tem esses exemplos, porque a gente estuda também DNA e a gente vê, por exemplo, nos procariotos que temos a DNA polimerase 3 para duplicar e temos duas enzimas de reparo polimerase 1 e 2 para evitar que esses erros se estabeleçam, ou seja, para evitar que a mutação se estabeleça. Então, eu preciso também dessa parte do neolamarquismo para ver o que é que eu posso incorporar na aula de biologia celular e molecular. Os meninos, inclusive, vão começar daqui a pouco a dar risada aí no chat. Aí, eu pergunto uma outra coisa. Para alterar o fenótipo, a característica, então, já deve estar incluída no genótipo, não é assim? Porque a plasticidade, que é o fenótipo, vai depender da característica pré-existir no genótipo, claro. Ou existe, no caso, alguma pesquisa, algum artigo publicado também com um exemplo além disso? Aí que está. Eu tenho uma filosofia um pouco mais holística, né? Eu acho que essa ideia de ficar tentando reduzir o organismo aos seus genes, ela gera uma certa confusão. Sim, o que está sendo produzido pode se argumentar que já estava... É o determinismo genético, né? O determinismo genético. É, já estava lá, mas a causalidade, ela não vem necessariamente do gene para cima. Não é o gene que está controlando como ele vai ser expresso. Muitas vezes, é a própria célula que determina quando que o gene vai ou não vai ser expresso. A analogia que eu costumo dar não é que o gene, o código genético, ele é um código que programa o organismo. Ele é, na verdade, um HD em que a célula, ela que determina qual, o que está ali dentro que eu vou utilizar em qual momento que eu quero utilizar. Então, assim, você tem, por exemplo, o splicing alternativo, né? Então, a própria ideia de gene, ela já é difícil de você definir. Se você acha que gene é um fragmento, uma sequência genética que produz uma proteína, já era, porque o mesmo RNA, ele pode ser picado de formas distintas e produzir proteínas distintas. E quem que está picando o DNA? Não é o gene. É o RNA, mas é a célula que comanda isso, porque é do interesse da célula que tal e tal gene seja expresso em tal e tal momento. você tem um bando de causas acontecendo ali que você nunca vai conseguir explicar se você focar no gene, o gene que define quando ele vai ser expresso. O gene precisa de enzima para ser expresso. Não é ele que controla a enzima. Então, você tem uma rede de causas. Então, sim, já estava ali a capacidade de expressar aquele fenótipo. Agora, ela não vem de baixo para cima. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que é de cima para baixo. É o ambiente que ativa uma cascata ali de reação, às vezes, heat shock protein, por exemplo, para a questão de temperatura. E o organismo consegue ali, naquele database lá do gene que ele já tinha, conseguir produzir um fenótipo que já existia lá. Filosoficamente, eu chamaria isso de potencialidade. Ele tem o potencial. Sim, o potencial que estaria nesse genótipo, nesse genoma, digamos assim, para poder ele ser expresso. E aí, entra o caso dos íntrons, que eram considerados íntrons como lixo acumulado do evolucionismo. Mas já se sabe que esses íntrons são essenciais para a regulação gênica, para a substituição quando um gene principal sofre danos. Então, no caso aí, a gente tem essa retaguarda que é considerada a parte inativa, mas, na verdade, está muito mais ativa do que se pensava. Se quiser falar alguma coisa também desses íntrons. não é só íntron, tem microRNA, tem uma pancada de coisa, tem um projeto que se chama ENCODE, que eles estão investigando o que se chamava de DNA lixo, estão percebendo que não há lixo de forma nenhuma. Eu diria, inclusive, que 100% do DNA é funcional, tirando as partes que se degeneraram, e que é totalmente contrário à síntese moderna, que espera exatamente um acúmulo de lixo, que é o efeito, o processo evolutivo procede ao acaso, tentativa e erro, então você tem ali genes quebrados, você tem coisas que já não mais funcionam, mas o que está se percebendo é que isso foi um erro fundamental, porque se ignorou por muitos anos essa parte não codificante do DNA, como sendo o lixo, não se investigou, a falácia de achar que não há função, não consigo encontrar algo agora, quer dizer que não existe, e agora estão descobrindo que não, os íntrons, RNA mensageiro, eles são extremamente importantes exatamente na expressão genética, então é muito pouco relevante a sequência genética, a similaridade genética entre dois organismos, é como você vai expressar esses genes, como você vai reorganizar essas sequências que importam, você pode com a mesma sequência fazer várias coisas, é por isso que apesar da similaridade de alguns organismos do ponto de vista genética, eles são morfologicamente completamente distintos, e comportamentalmente falando, são distintos, se o gene fosse tudo que há, então o organismo que é 99,9% igual a outro, ele deveria ser 99,9% em todos os seus aspectos, mas não é o que a gente vê, né, eu só vou acender minha luz aqui, você me dá um segundo, porque escureceu, a próxima pergunta é doutora Mara Matos, o quadro teórico contemporâneo da síntese estendida pode vir a substituir ou invalidar a teoria moderna? A gente caminha para isso, uma mudança de paradigma, ou as duas podem conviver, como a gente poderia? Eu, o pessoal da síntese estendida, eles querem uma reforma, eles não querem necessariamente uma substituição completa, porque eles ainda aceitam as mesmas causas da síntese moderna, o que eles estão dizendo é que elas não são suficientes para explicar todos os fenômenos que a gente observa, mas como eu dei o exemplo lá, por exemplo, da planta, que mutou e hoje está crescendo em frequência, isso aí pode ser explicado puramente com uma interpretação da síntese moderna, você tem uma mutação, gerou uma quebra, alteração fenotípica e por alguma razão seletiva ali, no caso herbivoria, reduzida, esse fenótipo está espalhando pela população, então, essas coisas ocorrem, o exemplo do Lensky lá é puramente explicável por mutação e sobrevivência diferencial, tá? Então, eles estão simplesmente dizendo que não é suficiente, que esses exemplos da síntese moderna, esse paradigma, ele explica poucas coisas e que essas causas aí que eles estão propondo, principalmente plasticidade, viés de desenvolvimento, elas são muito mais relevantes para o processo evolutivo. a gente constata muito isso entre os insetos e as plantas, que se chama de coevolução, porque as plantas vão tentar produzir resinas que funcionem como proteção contra esses insetos, e os insetos também conseguem superar o potencial tóxico dessas resinas, é como se fosse uma disputa, um desafio, né, entre espécies. E uma outra pergunta também, em relação ao CRISPR-Cas9, já entrou como uma técnica que é colocada à venda no mercado, e eles trabalham ali com instrumento, ferramenta que pode alterar o material genético, como é que fica, no caso aí, essa técnica sendo popularizada em relação às espécies, quando esse material é descartado no ambiente, porque a gente sabe que termina até pela banalização dessa técnica. Eu mostrei aos estudantes na época em bioética que essa ferramenta já era comercializada, então as pessoas podem ter acesso e, no caso ali, são tesouras genéticas, né, que podem ter efeito sobre DNA. Então, outra coisa, a gente entra agora também nessa inovação inovação da terapia gênica que é muito usada como ferramenta para, digamos assim, aprimoramento genético, e isso pode até levar à tentação de seres humanos acharem que pode usar e abusar dessa tecnologia para fazer uma engenharia, uma reengenharia humana, o que se chama do transumanismo. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Gostaria de falar? Primeiro que essas técnicas elas ainda estão em fases bem iniciais de desenvolvimento, tá? Então, você está, nós estamos falando de algo extremamente perigoso, né? Você está cortando um pedaço do DNA, né? Então, assim, não é que o indivíduo pode ir lá pegar uma lupa ou uma tesoura e escolher onde ele vai cortar, você está usando enzima lá de restrição, etc. Então, assim, isso aí é perigosíssimo e não acho que, talvez na China seja possível, mas acho que vai demorar um tempo para as pessoas começarem a tentar isso em pessoas, né? Transumanismo, para mim, é uma idiotice porque, mesmo se você for pensar, eu poderia falar aqui do ponto de vista filosófico, mas eu acho que foge muito ao tema e nem todo mundo aqui é treinado em filosofia apresentaristotélica, mas, mesmo do ponto de vista biológico, como eu acabei de falar, você tem um gene essencial, por assim dizer, que controla aspectos fundamentais do organismo, ele está envolvido em uma cascada causal, então, se você picar um gene lá e resolver trocá-lo, você vai causar umas alterações ali para cima que vai acabar matando o organismo, né? Então, assim, eu acho que é possível, do ponto de vista teórico, você alterar qualidades que eu chamaria de acidentais, né? Na filosofia aristotélica, por exemplo, coloração de olho, você poderia fazer? Pode, poderia. Agora, tem vários problemas éticos envolvidos nisso aí, né? Porque vai começar a ter mãe querendo, ah, eu quero ter um filho branco, de olhos azuis, vamos tentar picar o genoma do meu filho para fazê-lo da forma com que eu quero, né? É uma coisa meio surreal, esse transumanismo aí, para mim, é uma ideia extremamente maligna e preconceituosa, porém, tendo dito isso, o CRISP, se mostrar que nós temos um controle elevado dele, e há possibilidades de fazer o bem com ele também, por exemplo, você poderia, troca-se, por exemplo, uma doença que é mendeliana, que é causada por uma, sei lá, uma alteração muito pequena em um nucleotide, de um gene, uma anemia falciforme da vida, alguma coisa do tipo, se fosse possível substituir o nucleotide para eliminar aquela doença sem que cause um risco elevadíssimo para a pessoa, é, por que não? É algo a se considerar. Mas, é, enfim, o pessoal que promove... Dr. Jerome Legene, o pai da genética médica ou genética clínica, ele dizia que com o dinheiro que se usava para fazer investimento na indústria de engenharia social, ele poderia, inclusive, silenciar o cromossomo da trissomia do PAR 21, né, ele estava perto dessas pesquisas, mas ele não recebeu esse apoio e ali a gente está como está. Enfim, agradecemos a sua disponibilidade, a sua palestra, o pessoal gostou muito, fique à vontade para retornar e vamos chamar então aqui e se quiser dizer mais alguma coisa a gente pode finalizar e a gente chama o restante do pessoal do grupo para aqui. Muito obrigado. Só queria agradecer mais uma vez pelo convite, fico à disposição, se alguém que assistiu a palestra tiver algum tipo de interesse para essa área de pesquisa e quiser conversar a respeito, a gente pode, você pode, a senhora pode colocar em, se a senhora tem o meu contato, pode me apresentar a essas pessoas e quem sabe, como eu disse, eu tenho interesse em explorar essas áreas, nesse momento eu não estou trabalhando especificamente com causas da sinta estendida, mas eu pretendo fazer, principalmente quando eu tiver o meu próprio laboratório, quem sabe explorar essas áreas de pesquisa, eu acho que elas são muito mais promissoras para entender a biodiversidade no planeta, então se alguém tiver um interesse colaborativo, estou à disposição. Pois, então seja bem-vindo porque um dos objetivos desse evento é a gente estabelecer parceria, a gente tem sim interesse em estabelecer parcerias com pesquisadores em outras áreas que possam ser correlatas com a ecologia, por que não? Nós agradecemos, tem inclusive pessoas que já conhecem seu trabalho e ficaram contentes de ver a sua participação em nosso webinário, nós voltamos a agradecer, a professora Mara se quiser entrar no estúdio, mas está aí no chat agradecendo e a gente então encerra esse webinário. Muito obrigada. Por nada. Obrigado.